Bom dia pessoal, me chamo Rovian do canal Uber nas horas vagas na rua como de costume aqui chovendo ainda há 3 dias sem parar né, que deu uma aumentadinha no movimento aí, né, até ontem, hoje já deu ruim desde aí, desde as 5 e meia da manhã, 2 horas na rua, 31 com 75, ou seja, 15 reais a hora praticamente né, bem complicado, bem difícil, mas é a vida, é o que temos aí tá bom gente, eu vou mostrar pra vocês um print de uma corrida ontem que eu fiz na Uber que estava em dinâmica, tá, que estava em dinâmica, isso aqui é depois, é o próximo passo olha aqui, 1.8, 2.46 km eu ganhei, quanto eu ganhei? 7 com 63, tá quanto que vocês acham que foi cobrado do passageiro essa corrida? Chuta, chuta 13 com 48, qual é a porcentagem que dá isso que eu nem calculei? 40, 42%, alguma coisa assim é alta, né? E é isso que eu falo, que é a hora que a gente fica muito chateado quando a gente faz umas corridas, principalmente as médias pra longa, mas essa mesmo, uma dinâmica de 1.4, como que chegou a 5 reais o KM pro motorista? Me explica? E outra coisa, a Uber tirou aquela coisinha que mostrava pra nós ali, 0,90 centavos vezes 1.8 km, total dá tanto aquela explicaçãozinha top, sabe? Fui atrás, tentei achar, não consegui encontrar isso dentro do aplicativo, tirou, saiu fora, não tem mais, não tem mais, não adianta procurar, né? Pelo menos aqui, o meu aplicativo não tá dando mais a informação, ou seja, esse é o valor, o valor que tu vai ganhar era isso aí e deu, entendeu? Eu sei que é 0,90 centavos do KM, mas ali a taxinha fixa ali, deu total 1.8 km, 7.63 e deu, é isso aí e acabou, cada vez mais escondendo informações, né gente? Outra coisa que eu queria comentar com vocês, sobre o vídeo de ontem que eu falei do Mob Brasil, vamos reforçar, o Mob Brasil não tem nada a ver com o Bora Brasil, é o pessoal dizendo que o Bora Brasil trocou de nome pra enganar todo mundo, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o Bora Brasil segue com a mesma ideia de uma pirâmide disfarçada, que não é pirâmide, não sei o que, eles não desistiram de usar o marketing multinível pra tudo, o Bora Brasil tá aí ainda tentando e dizendo que tá grande, que tem investimento e um monte de coisa. O Mob Brasil é outro aplicativo, que é o aplicativo que eu trouxe, eu vou falar só o Mob, o Mob o Mob é um aplicativo que tem outra proposta, outra coisa nada a ver, não chega pra baixar ainda mais o valor da corrida pro passageiro, vai manter a mesma média de corrida, tá? Vai tirar somente 15% de taxa fixa, o que vai fazer a gente ganhar um pouquinho mais principalmente na corrida de média pra longa, então gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Outra coisa que eu tenho que falar sobre os comentários do vídeo de ontem, tá? Ontem, né? O pessoal, muita gente comentou que interessante e tal, tudo certo, coisa boa, uma taxa fixa de novo, quem sabe isso fique bom pra todo mundo, né? Quem sabe a gente volte a ganhar um pouquinho mais, mas é difícil nesse momento por causa da pandemia, mas mesmo assim o aplicativo quis entrar e vai entrar, e ele vai entrar indiferente da minha ou da tua vontade. Porque o InDrive, por exemplo, eu não queria que entrasse de jeito nenhum, o InDrive tá aí fazendo corrida, ontem eu vi um print do InDrive a 3 reais a corrida, como que isso aconteceu? Não sei, mas aconteceu, tá? Outra pergunta ontem que me chateou um pouco, sabe? Me chateou bastante até, tá? A corrida dizia assim, ó, quanto que eu estava ganhando para enganar os motoristas falando da Mobi? Quanto que eu tava ganhando? Meu, se tu acha que eu tô aqui, tenho 500 vídeos no canal, se tu acha que eu realmente tô enganando alguém, que a intenção é enganar o motorista, vaza daqui, não tem que tá aqui no meu canal, entendeu? Por que que eu ia tá enganando os motoristas? Por que que eu ia querer que chegasse um aplicativo ruim se eu tô todos os dias na rua trabalhando? Todo dia trabalhando? De manhã antes de ir pro serviço, de noite quando eu volto pro serviço, sábado, domingo, todo dia eu faço vídeo aqui, vocês verem. Todo dia trabalhando, por quê? Pra pagar as contas. Então eu quero que chegue um aplicativo ruim pra todo mundo, é isso? Né? Ah, tu tá ganhando pra falar do aplicativo, disseram que eu ganhei da Uber também, né? Pra falar da Uber, quando eu falava bem da Uber, porque eu gostava do aplicativo da Uber, né? Ainda acho que é um aplicativo que roda melhor de todos, porém tem essas coisas aí da taxa flutuante. Depois eu falei que a Pop tava melhor que a Uber, tava ganhando da 99 Pop também, agora tô ganhando da Mob também. E como se ganhar alguma coisa para fazer um vídeo que seja fosse errado, né? Da onde que tiram que é errado? A gente tem que acreditar no que a gente tá falando. Isso que é importante, acreditar no que tá sendo dito. E eu realmente gostei da proposta do aplicativo, gostei da taxa fixa dos 15%, gostei das informações que eles vão trazer. Vou mostrar pra vocês aqui uma coisa que eu recebi ontem também, ó. Olha só como é que vai chamar. O pessoal perguntou um pouco da segurança do aplicativo, eu não tenho grandes informações ainda, tô arrecadando. Mais pra frente eu vou fazer muitos vídeos falando dele, tá? Do Mob. Então a Rua Francisco, aí Arena, o endereço que vai buscar o passageiro, o endereço que vai largar. Qual o tipo de serviço? Porque ele tem vários serviços ali, econômico, conforto, pet, tem até entregas, tem bastante serviço que vai ter, vai tá dizendo ali de descriminado na hora da chamada, se tu vai aceitar ou não. O valor da corrida, o tempo e o KM da corrida. Traz todas as informações que a gente sabe que no fim das contas faz muita diferença pra gente. Porque a Uber até hoje teima, por exemplo, em não mostrar o destino pra gente, tá? Vou mostrar pra vocês aqui também, ó. Um pouquinho do layout do aplicativo. Eu abri ele aqui agora de manhã. Tá aqui, tá funcionando, mas claro, não tá chamando, porque não tem escritório aqui ainda, então não tá liberado. Mas ó, essa é a carinha dele. Lembra outro aplicativo, né? Bem parecido. Ó, ficar disponível. Olha só, bonitinho, aparece uma coisinha ali, ó. Então, tá aí o aplicativo. Ele tá aí, tá funcionando, tá? Não tem que mandar um milhão de vezes documento, uma vez só. Não tem, não tem, não tem pirâmide, não tem marketing multinível, não tem, por enquanto, não temos informações de, peraí, como é que desliga agora aqui? Aqui. Não tem informações ainda de se vai ter código de indicação e tudo mais, mas mais pra frente eu vou trazendo tudo isso, entendeu? Eu trouxe pra vocês uma novidade que eu descobri, né? Descobri que recebi informação, fui atrás, liguei, entrei em contato com as pessoas e é isso que importa, é isso que vocês têm que entender. O aplicativo pode ser bom. O aplicativo, tem alguém batendo no meu vidro aqui agora, querendo papo aqui? Não sei qual é que é, não tem papo pra ti agora. Falou? Sei lá, parei no posto de gasolina aqui. Então, é isso que eu fiz, trouxe informações aqui e espero que dê tudo certo. E não adianta a gente ficar já malhando, sentando sarrafo, sentando sarrafo. Todo mundo reclamou a vida toda da Uber da 99 Pop. Quando chega um aplicativo que parece que vai ser bom, que não é o InDrive, tá? Que fodeu com nós, que não é o Bora Brasil, que quer fazer só marketing multinível, o pessoal já sai malhando também. Cara, como eu falei, independe da minha e da tua vontade o aplicativo chegar. Ele vai chegar, meu aplicativo é um aplicativo pequeno, falei sobre o aplicativo aqui, entendeu? Trouxe a informação dele. Tu acha que é tão relevante pro Brasil eu fazer um vídeo? Não, né? É relevante pra vocês que me seguem e estão aqui no meu canal desde sempre. Se acham que eu tenho a intenção de enganar vocês, vocês não têm que estar aqui, tá? Se essa é a intenção, eu não tenho que estar aqui. Eu nunca fiz isso, nunca foi a intenção enganar ninguém, enrolar alguém de maneira alguma. Até porque eu tô aqui todo dia trabalhando, tá? Um abraço pra todo mundo, fique com Deus, se inscreva no canal, ative a bosta do sino e seguimos na luta. Mais pra frente, quanto mais informações eu souber do aplicativo, das outras coisas, do dia a dia, meu dia não para, você sabe como é que é, tá? Um abraço pra todos, fiquem com Deus, fui!